Para impedir a disseminação do coronavírus, precisamos fazer os 5. 1. Siga estas instruções para lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 40 segundos. 2. Cubra a boca com o cotovelo dobrado ao tossir ou espirrar. 3. Evite tocar no rosto. 4. Evite aglomerações. Mantenha uma distância segura das outras pessoas. 5. Fique em casa se puder, principalmente se apresentar sintomas. Para saber mais, acesse www.who.int. Finalmente começou a temporada 2020 da Fórmula 1. E quer saber? Começou muito bem. Vamos falar desse grande prêmio da Áustria? Liga aí! Gente, que corridão, né? Que corridão. Claro, teve um período dessa prova que não foi tão emocionante assim, mas o final foi eletrizante. O final com a punição ao Hamilton, com o esforço do Lando Norris para chegar ao pódio, com a grande corrida que fez o Charles Leclerc, como não, né? Com um carro ruim para burro, terminou na segunda posição. Muitos abandonos, muitos dramas, punições. Foi uma corrida que teve de tudo. Teve até polêmica em função da manifestação dos pilotos, antes da largada, contra o racismo. Dos 20, seis se recusaram. Ou, não sei se se recusaram é a palavra certa, mas seis não se ajoelharam. Não repetiram o gesto que ficou marcado praticamente em todas as manifestações antirracistas, depois do assassinato de George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos. Todas as manifestações pelo mundo inteiro, né? O Hamilton é uma espécie de líder desse movimento antirracismo que a Fórmula 1 pretende ajudar a disseminar. Fez com que os carros da Mercedes fossem pintados de preto. Havia uma placa enorme na entrada do box, anti-racismo, fim do racismo. Os pilotos posaram com a camisa, mas seis deles se recusaram a ajoelhar. Que coisa, né? São racistas por causa disso? Isso não, claro que não, claro que não. Mas é como diz o Hamilton e como diz todo mundo que milita pela causa. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista também, também, né? E esses seis pilotos, Giovinazzi, Raikkonen, Sainz, Kivet, o Leclerc e qual foi o outro? O Verstappen, claro. Esses seis pilotos, por alguma razão, acabaram não repetindo o gesto que os seus outros colegas fizeram. Não ficou legal, não pegou bem, não. Poderiam ter se juntado a todos os demais na eloquência do protesto, da manifestação, da posição marcada contra o racismo. Mas, enfim, vai dar muito o que falar durante bastante tempo. Agora, sobre a corrida em si, do fim das contas, deu a lógica, Mercedes em primeiro e segundo, né? Bottas em primeiro, Hamilton em segundo. É claro que o Hamilton, com os cinco segundos que tomou de punição, acabou perdendo o segundo e o terceiro lugares, foi para a quarta posição. E a gente teve um pódio interessante, um pódio bacana. Um pódio com Mercedes, com Bottas, que sempre começa bem as temporadas, depois vai fraquejando. O Leclerc, que é a Ferrari e a McLaren em terceiro, com o Lando Norris, que fez um corridaço também. Ótimo piloto, um garoto super dedicado, super empenhado e que, na última volta, conseguiu descontar a diferença que ele precisava para assumir a terceira posição e, assim, deixar o Hamilton fora do pódio. O acidente. Vamos falar um pouquinho sobre o incidente entre Hamilton e Alex Albon. Incrível, né? Que se repetiu aquilo, mais ou menos, o que aconteceu no Grande Prêmio do Brasil, Interlagos, ano passado, onde o Hamilton assumiu a culpa, né? E foi mesmo culpado. Essa disputa é discutível, é discutível. O Toto Wolff, por exemplo, achou que foi um pouquinho exagerada a punição, mas tá tudo bem, não vai protestar, vamos que vamos. Assumiu que é uma decisão difícil dos comissários, do pessoal de direção de prova. O Albon achou que o Hamilton tirou a chance dele ganhar a corrida e, é verdade, ele podia ganhar a corrida. Tava no finalzinho da prova com o pneu macio, novo, contra pneus duros e bem gastos, tanto do Hamilton quanto do Bottas. Quem sabe? Por que não? O Hamilton disse que achou que foi um incidente de corrida, mas, enfim, tá tudo bem. Olha, olhando a imagem, revendo várias vezes, de fato, o Albon tava já na frente. O Hamilton poderia ter, com alguma boa vontade, puxado o carro um pouquinho pra direita, tirado o pé, né? Porque tava sendo ultrapassado, mas ele ficou na dele e contou com a benevolência dos comissários, que acabou não acontecendo, né? Tá de bom tamanho? Ok, tá de bom tamanho. Eu acho até, eu acho, na verdade, que essas disputas devem ser mais livres. Eu acho que os pilotos devem ter o direito de defender as suas posições, desde que não façam nada muito ilisto, sacanagem, jogar o carro em cima do outro e tal. O Hamilton ficou lá na dele, né? E o Albon acabou rodando. Mas, também não vou aqui criticar a decisão dos comissários, não. Eu acho que, como tem sido muito rigorosos eles nas últimas corridas, nos últimos anos, essa punição, ela não é absurda, ela não é fora da curva. Tá mais ou menos dentro dos padrões. E o que aconteceu no sábado, né? A perda de três posições do Hamilton na classificação, ele assumiu o erro, né? Falou, ah, foi culpa minha. Então, tá bom. Se ele falou, quem sou eu pra dizer o contrário? Então, foi um início de temporada de campeonato, de um mini campeonato, um campeonato que a gente não sabe nem quantas corridas terá. É bem interessante. Especialmente no final da prova, com o Leclerc partindo pra cima do Pérez e do Norris, ganhando duas posições na marra ali, com pneus melhores, passando o Pérez, que tinha chance de chegar ao pódio se ele não tivesse cometido o erro de não trocar pneu no penúltimo safety car, como a maioria não. O pessoal da ponta ali que não tinha muito a perder fez. O Pérez foi mais conservador, acabou não fazendo isso, perdeu a chance do pódio, mas mostrou que será a Racing Point a terceira força do campeonato, tá meio claro isso. Talvez não seja integralmente, porque o outro piloto é fraco, né? O Stroll. Mas o Pérez é um cara que vai pontuar com muita frequência. E a briga com a McLaren vai ser legal, vai ser legal pelo terceiro lugar no campeonato. Nossa, mas e a Ferrari? Você não vai falar do Ferrari? Não vai ser a terceira colocada? Não. O carro é uma tragédia, gente. Putz. Deu pra ver na maneira do Vettel pilotar, dirigir. Aliás, nas declarações do Vettel foram ótimas, né? Ainda bem que eu rodei só uma vez. Tô feliz. Porque com essa birosca que me deram, que me falou isso, birosca, é difícil mesmo guiar. Tem um vídeo on-board do Vettel, uma volta limpa, que ele tá sozinho na pista. Gente, não dá pra fazer curva com aquele negócio. Na reta o carro não anda. Vocês viram no sábado, as velocidades máximas da Ferrari foram as piores, as piores de todas, né? O que aconteceu com a Ferrari? Tá muito claro, né? O ano passado tava fazendo alguma coisa errada. Tá na cara que isso aconteceu. Quando a Ferrari empilhou seis pole positions a partir do grande prêmio da Bélgica até o México, com o Leclerc e com o Vettel, cinco do Leclerc e uma do Vettel, alguma coisa de errado tinha ali, sem dúvida. Porque o motor não piora tanto assim de um ano pro outro. Então a Ferrari, com o Leclerc, conseguiu muito, muito, muito mais do que sonhava, do que poderia sonhar. O normal em corridas em que a gente não tenha tantos abandonos foram nove nessa prova. As duas, Red Bull, inclusive. É que a Ferrari briga ali no meio do pelotão, não mais do que isso. Porque o carro, de fato, é ruim e não tem velocidade reta. A gente vai ter prova em seguida, né? Tem mais uma na Áustria. Depois Hungria, tudo bem, é um circuito lento. Mas aí tem duas em Silverstone, onde precisa ter motor. Se não tiver motor, não vai. E a Ferrari vai penar ali. A gente teve uma atuação muito bacana, muito bonita, como eu disse, do Norris. Foi o terceiro colocado. Do Bottas, que fez a pole com muita autoridade e segurou o Hamilton a corrida inteira. Com segurança, com competência e tudo mais. Eu não acho que vai ser campeão. O Bottas, no fim das contas, acaba perdendo o rendimento no fim do ano. Mas vai saber. Vai saber. O campeonato tem, por enquanto, oito corridas. E o cara já largou na frente. E o carro da Mercedes deu pra ver nessa prova que é muito melhor do que os outros. Muito melhor. Assim, disparado. Coisa de outro campeonato mesmo. Um campeonato de dois carros da Mercedes e o resto brigando lá atrás. Então foi uma corrida bem legal. Foi muito emocionante no final, com as entradas do safety car um pouco exageradas. Mas dava pra ter tirado os carros que estavam parados com o safety car virtual tranquilamente. Mas tá muito claro que a linha que vai nortear essas provas daqui pra frente é essa. Qualquer coisa, safety car. Junta todo mundo e vamos ver o que acontece. E foi o que aconteceu nessa prova da Áustria. Abrindo muitas possibilidades nas últimas 15, 20 voltas. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Inclusive com o Albon tendo a chance real de lutar pela vitória. Foi pena que o Versailles quebrou no começo. Foi pena que o Hamilton e o Bottas acabaram não podendo lutar pela vitória um contra o outro. Porque a Mercedes estava com alguns problemas técnicos sérios de câmbio. De sensor de câmbio. Mas considerando tudo o que aconteceu nos últimos meses. Em que fazia tanto tempo que a gente não tinha corrida. Foi uma boa abertura do Campeonato Mundial. Boa mesmo. Foi bem legal. Sete equipes marcaram pontos. Sete equipes. Só a Red Bull. Williams e Haas não pontuaram. A Williams vai ter muitas dificuldades. A Haas também. O carro da Haas é uma coisa trágica. A Red Bull vai brigar. Porque tem piloto e tem carro. Enfim. A gente pode ter um campeonato legal. Surpresas. Pode ser. Vocês lembram que num GPAS 10 recentemente eu falei disso. Que num campeonato muito curto a gente pode ter surpresas. Qual é o tempo que o Hamilton vai ter nessa semana para colocar a cabeça no lugar. Enfim. Rever os seus erros e tudo mais. É muito pouco. Muito pouco. E a corrida seguinte já é domingo agora no mesmo circuito. Então foi um bom início. Estranho. Sem público. Estranho com o pódio daquele jeito. Meio desfalcado de pessoas e tal. Todos os protocolos de segurança e sanitários. A Fórmula 1 está levando muito a sério. Está sendo bastante rigorosa com isso. Mas na pista, naquela hora e meia, um pouco mais, que a gente teve de corrida. Foi um espetáculo bem interessante. Bem bacana. Mas a Mercedes vai ser campeã do mesmo jeito. A gente volta na próxima semana com mais um GPAS 10. Fiquem ligados em todas as mídias do Grande Prêmio. Essa semana tem cadeira cativa. Essa semana tem outros programas. E a gente vai discutir bastante. Porque está tudo acontecendo. Um em cima do outro. Uma em cima da outra. Corridas. Teve Indy. Teve NASCAR. Teve um monte de coisa esse final de semana. E as nossas plataformas todas estão noticiando tudo. Valeu. Boa semana a todos. Parabéns ao Bottas. Começou bem. Já pensou o Bottas campeão do mundo, gente? Acho que não, né? Tchau. Tchau. Tchau.